Fala pessoal, chegamos aqui em Tampa Bay, um dos eventos mais esperados do ano, muita gente já viu muitas imagens de forças especiais operando, fazendo fast rope e assim por diante, é a semana do Soft Week, podemos ir aqui atrás de muitas unidades de forças especiais, vamos ter a apresentação, aqui ó, estou bem na baía de Tampa Bay, aqui ao fundo, vão ser apresentações de 10 unidades de forças especiais, vocês vão acompanhar, vou fazer muitos vídeos aqui, tem lugar bom já aqui, vou encostar e vou mandar para vocês, valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Eu não fui muito feliz em fazer minha atividade. O que é isso? 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 É isso que vocês estão falando com vocês do SOF Week. Muito bacana, pessoal. Acabou o finalzinho da apresentação do show. É muito bacana. Tchau.